Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Rebola a ideia Ó, madeiro, madeiro Vamo lá, joga a mão pra cima, vamo começar como? Aí, família, um bagulho de coração mesmo, velho Nós somos poucos, mas nós somos verdadeiros, tá ligado, mano? Então quem veio pela batalha, quem veio pela cultura, mano Chega com mais, vamo ripi pra dar sincera mesmo Quer matar ou vai morrer? Quer morrer ou vai matar? Quero ver, eu quero ver Aê, mano, vem da xerique Cavate vai fazendo rimando em cima do beat Até porque não tem trip É tubarão, eu sou tipo baleia em cima do beat, map dip Aê, se cê não aguenta, cê é patético Cavate matando emice sintético E mando você, me sinto patético Hoje vai ter vários clit pra você, só que de médico Mas não vai dar nada, não pega cura Cura pra gente é literatura A partitura de a música te agrega cultura Flow batida no sentimento, mantendo a postura E o respeito, carrego no peito do menino Olhar de criança, mas de um felino Daquele que tá numa jangada, na caminhada Na selva de pedra e não arruma nada Mas tem um sonho nas costas Então antes de falar de mim, meça suas palavras, bosta Ai meu Deus, que ataque senhor Ai tubarão, bota ele pra mim Bota ele, bota ele, bota ele Demorou, satisfação Já começo, pediu pra mim manter a postura Tudo bem, eu posso lembrar até de coluna Sabe por quê? Eu boto em prática, coluna só Dr. Ray Morre na história, vai morrer nas margens plásticas Estudo tudo, cê vai ver como se faz Falou de mobdip, ele não foi capaz Você tá mais pra mantra e acha que tá na pista Morre pro tubarão, é mobdip vigarista A gente chega nessa fita, a parte é preta Trazendo o voo aqui para mandar Cê sabe que a missão é o Mike na mão Isso eu não vou falhar É mobdip, falei pro Amaro e agora você viu Cê morreu na jangada e ficou só a ver nas views Vamos lá Barulho, barulho, barulho Imagina que é o Boque Tubarão 1x0 o tubarão Termina, começa DJ Tice Sai pra nós Lógico que a gente puxa lá na baixada Eu vou puxar aqui Se quiser que eu peguei me mandar uma vez Vocês mandam na segunda Assim ó E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Oh, 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 oh Satisfação Demorou, demorou Ei, ei, ei Cê tá ligado mano, pá de pá Você falou que era até mobdip Só que aqui é Ronaldinho Gaúcho Eu tô com flow É mobdiple Cê tá ligado, não é de alta Já quebra esse cara Na minha frente cê peita Venho do Espírito Santo Venho de carinha seca Só que é que eu queria ser Cá Nadinha tá mano, você tenta apertar Cê tá ligado, nem na batalha para você Cê não vai dar moleque Vai chegando mano Vai quebando Tô insano Só pra você ver né mano Que eu chego Panequilado não dá Até porque Sabe por que na batalha Você não é competente Sabe a diferença Que na batalha Você é do Espírito Santo Só que no que o Espírito sente Pô, então maluco Seja vendo Na lua a gente faz a zumba boa Não adianta né mano Sinto muito agora Nessa batalha cê voa Até porque não adianta mano Pode crer É o cavate no beat Só que eu sou Pepe Guardiola Então vim para cavar, Titi Oh, shit my god Cavate direito do reso Posta Mata ele Vai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Vou falar aqui Por que que você se fudeu Você é o Dick Vigarista Por isso cê se perdeu Cê não aguenta mano Então morreu Se preocupa tanto Em atrasar os outros Por isso não ganho seu Aê Pega a visão que você abala Cava te fazendo rima Meu mano ele já escala O espírito sente sim Por que não me abala Esse espírito não sente Pode deixar que a minha fé fala Aê Sem papo de religião Isso daqui é freestyle que eu faço de coração Você quer falar de técnico Sente o baque Eu vou fazer até um protesto aqui Nesse empate Você não vai ter um embate Cê quer ser igual Titi? Então mano não use craques Vocês gostam de ver a desgraceira acontecendo né Eita dá uma ideia de discórdia Quem começa? Tá mano não começa Tudo mais pra te voltar Joga mais lá em cima O que é o DJ Titi? Ei E ei E ei Eu não vejo E aí E aí E aí E aí Ele falou que a fé fala, quem já escutou o MTB agora responde Sabe por que? Se a fé move montanhas, eu sou o Marisa Monte Aí, sabe por que? Cê viu? Cê falou do Tite, você encaixa na caixa Seu animal é zonada, só no banco do Brasil Cê quer fala de fé, aqui amiguinho Eu vou te explicando agora, fica de cantinho Até porque cê tá sozinho Sua fé vai mover, mantém, mas não vai tirar a pedra do caminho Não tira pedra no caminho, eu sou o tentáculo Só que eu sou o Zenbolt, eu passo todos os obstáculos Fique cisane, pode crer que aqui se acusa Cê que vai morrer na pedra e no pique medusa Mas ainda vou rir na sua cara O Zenbolt, cê pode ser a corrida, eu sou a fratura que te para Aê, mano, cê não tá na esquiva Vou fazer o Zenbolt virar o Anderson Silva Aê, a fratura não para, agora eu sou criativo Até porque eu sou de perdoceira, eu morro faz mais do que tu vivo Aê, sabe por quê? Pode crer que se arrespeita Pode quebrar minhas pernas, minha história já foi feita Eu sou MC e uso a mente e a rima improvisada Você é corredor, mas diz, com a perna você não é nada Aê, você é topra potente, sou MC, sou cavate, sou eu mesmo E só preciso da minha mente Como que eu não sou nada, é brincadeira Quem é favela e corre atrás do seu sonho Vem até plantando bananeira Aê, você não tá te acusando energia Porque você é velado, mas já vem na coroa Aê, você vai tomar um atropelo E você na batalha plantou sonho, mas colheu um pesadelo Aê, não aguentou, então você perdeu Você plantou a vida, uma pena que você morreu Palmas 2 a 1, palmas pro Cavate Aê, família Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu batalho